Rafael detona, sai da frente que é pedrada Eu sou tarado no sexo, eu gosto de buceta, eu gosto de buceta Você tá ligado irmão? Eu chupo até coisa na minha boca, irmão Eu sou safadão, gosto de buceta Com quem pensa que está falando? Você claramente não sabe com quem está falando Então eu vou esclarecer, eu não estou em perigo Eu sou o perigo Ela veio loucona de bala, viu o copo de whisky, ficou babando Então vem, pamando, 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 pamando Meu colinho tá tipo como elevador de bucetão Desce no pau durão Sobe no pau durão Desce no pau durão Sobe no pau durão Meu colinho tá tipo como elevador de bucetão Desce no pau durão Sobe no pau durão Desce no pau durão Sobe no pau durão Desce no pau durão Depois que tu fumar Depois que tu beber Não precisa negar Não precisa esconder Solta essa piranha Que tem dentro de você Ilha Solta essa piranha Que tem dentro de VOCê Ilha Hoje eu não quero comer sua tchecheca Hoje eu não quero que você me chupa Louco bolado tesão do caralho Então fica de 4 logo vagabundo Eu só quero bunda, só quero bunda Só quero bum bum bunda Quer ficar louco e fazer amor? Nada sentimental Quer ficar louco e fazer amor? Nada sentimental Na mente dela é pinga, na buceta dela é pau Na mente dela é stank, na buceta dela é pau Na mente dela é bala, na buceta dela é pau Na mente dela é pinga, na buceta dela é pau Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né? DJ Douglinhas vai, é ele de novo em Epael detona, sai da frente que é pedrada Eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora Obrigado.